Olá, me chamo Thiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, sou biólogo e hoje eu vou falar sobre o regime durante a gravidez. Se você ver todos os meus vídeos, dificilmente eu falo sobre gestação porque eu sou muito cauteloso, é uma responsabilidade muito grande. Estamos falando de duas vidas e agora de uma vida se formando. Então tem que ter um conhecimento bem basado. A gente tem, mas eu sou cauteloso para passar isso para as pessoas. Porém, muita gente pediu, eu sou obrigado a fazer um vídeo desse tipo. Então se você está em gestação ou tem alguma amiga que está passando pelo mesmo momento, você tem que insistir que ela assista esse vídeo que é determinante. Antes de a gente começar o nosso estudo, deixa eu te falar uma coisa. Você vai determinar a tristeza e a felicidade do filho que você vai gerar. Você, se você é nervoso, seja calmo. Nervosa, seja calma. Se você é intriguente, seja, acabe com isso. Não brigue. Vocês hoje, vocês não fiquem se brigando. Tudo isso a criança sente. Não pense em problemas, mínimo possível. Reduza os embates emocionais. Isso tudo vai ser determinante. A felicidade da criança que está sendo gerada vai ser afetada principalmente pelos hábitos da mãe. Então você, mãe, tem uma missão gigantesca. Mas vamos lá. Primeiro, você não pode cair nessa conversa de desejo. Tem vontade? Tudo bem. Você coloca numa balança entre desejo e razão. A razão tem que imperar acima do apetite. Então se aquilo que você desejou não presta, lembre que o que você comer vai se tornar sangue. E o sangue vai nutrir a criança que está dentro de você. Então quanto mais saudável o sangue for, mais saudável essa criança vai ser. Então bolinho, brigadeirinho, essas coisas. Você tem que fazer um regime estreito. Ah, mas de vez em quando? Não sei, estou falando que tudo que você comer, você vai jogar para dentro do teu sangue. O teu sangue vai formar o sangue e o sangue vai alimentar a criança que está dentro de você. Então você está passando aí corantes, estabilizantes, muito açúcar. Tudo você está passando para o teu aqui dentro. Está aqui dentro. Agora mudou a coisa. Então razão e emoção. Depois, isso aqui é muito importante. Não vou explicar tudo cientificamente. Vou dar conselhos naturistas, tá bom? Então ia ficar um vídeo de 10 horas. Não faça academia. Não faça. Ah, mas não faz. Tem muito conselheiro por aí. Ah, mas a fulana fez e não deu nada. O problema é dela. O que eu sugiro, se você quiser fazer muito leve, com profissional, profissional. Na minha sugestão, caminhada é o essencial. Quanto mais você descansar, menos energia se gasta, menos substâncias vão embora e mais você nutre a sua criança. O sangue precisa circular bem, porque a criança precisa do sangue saudável, mas você também vai ter problema circulatório. Então é importante fazer atividade física? É, mas super, 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 super suave. Se você puder, sei que gravidez não é doença, mas se você puder, você repouse o máximo que você puder. Isso vai fazer toda a diferença. Depois, você precisa se proteger de sensação de frio. Então não deixe passar frio, nem muito calor. Principalmente o frio, né? Porque o corpo vai ter que retirar a energia de dentro para poder aquecer. Tudo você precisa para dentro. Então sempre com uma roupinha mais, pode ser levezinha, mas não muito desnuda. Sempre cuidando, principalmente em relação a sol, a frio, né? Essas bruscas temperaturas. Pode seguir o que eu estou falando, que é um conselho divino. Isso não é da minha cabeça, tá bom? Depois, os alimentos mais nutritivos do que excitantes. Então, café, chás, chás, esses chás mesmo, nenhum tipo de chá. É um ponto, tá? Já vou voltar, alimento nutritivo e excitante aqui. Nenhum tipo de chá. Nunca, jamais, jamais, neca, neca, neca. Não toma nada. Muitas mulheres têm problema seríssimo com os filhos. Depois, porque tomar o chá é até em má formações. Então não toma nenhum tipo de chá. O regênio precisa ser o mais simples possível. Não é pouca comida, é simples. Nada de muito complexo. Muita coisa complexa. Três, quatro tipos de alimento e deu. Já vai resolver outro problema. Café, reduz a café, reduz a chá. Tiago, o que eu vou tomar de suplemento? Além de uma boa comida, uma comida de verdade, você precisa de alguns suplementos. Eu fiz uma lista. Se você tiver condição financeira, é melhor. Se não, também eu vou te dar todas as opções. Vitamina D3, importantíssima, 5 mil unidades. Com triglicerídeo de cadeia média. Se o médico vai te passar, se não te passa, você pede para ele. Você pode mandar manipular. Tomar aí uma caça por dia, tranquilo. Vitamina E, porque ela é antiabortiva. A mulher também tem muitos problemas aí com circulação. Então, 400 unidades, duas capas por dia. A clorela, que é um super alimento, tem aminoácidos essenciais. Bom, a clorela tem tudo, discutível. 5 comprimidos por dia. A levedura de cerveja, que é imprecedível, porque o médico vai te passar o ácido fólico. E sem as enzimas, sem os aminoácidos essenciais, direitinho, não existe transformação de ácido fólico e metilfolato. Você não usa o ácido fólico. O teu corpo transforma o ácido fólico e metilfolato. Que aí previne um monte de problemas, principalmente na formação da criança. Sufato ferroso nem vou citar. Vou citar por citar, mas o médico vai te passar também. E se tiver muito nervosa, o óleo de prímula. Também não tem efeito colateral, não vicia nada. E o carro-chefe daqui, que são os probióticos, você tem que estar usando o iogurte natural. Um copo de iogurte natural todos os dias sem sabor. Já vai ser tudo o que você precisa para suplementar. Isso aqui é para você suplementar direitinho, tá bom? Basicamente, esse deve ser o regime durante a gravidez. Só uma observação final, nenhum tipo de chá, por favor. Não tome nenhum chá de internet, nenhum tipo de chá. É imprescindível. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Vou deixar aqui embaixo o link das nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube, site, tudo aqui embaixo. Também vou deixar o link do livro Curas Extraordinárias, que é o Manual de Tratamentos Naturais para mais de 90 tipos de doença. Então, se você tem alguma doença aí e quer fazer um tratamento natural, esse é o manual que pode te ajudar. Vai ficar aqui embaixo. Deus te abençoe, que Ele te proteja e até uma próxima.